Do Vila Arara é de onde eu vim e aprendi Que pra sair você tem que saber chegar Iluminada por Deus, seja todas as quebradas Minha voz agora vai rolando pelo ar O bote do Jardim Peri, logo ali No Boi Maiada é vários parceiro por lá Saco de um samba, lá pelo Bila Maria Com funk no Elisa, bota tag e pa rosa Giro no Morro do Fontanes, várias top Faciando Zona Norte, destacando a localização Várias bebelas de espirrão, outras dela disputando Pra ver que aqui vem cabando em cima do navão É só malandro bom, futuras menos assim Spot de outro rojão, mais um gol da Shaolin Mais uma de velho, pra nova geração Se quer evoluir, menor não mostra não Independente de onde for, salve pra todas as quebradas E aí pra mim, a mim eu carrego no peito e não largo por nada Eu vim da onde várias não viram o filho crescer Eu vim da onde nós sobrevivia com pouco Aonde o filho chora, mas no caso a mãe não vê Porque tá tendo que cuidar do filho dos outros Tempo puxa minha capivara e viu que nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada e sem mandar recado Comédia sabe que nós tá fazendo um truco RJ nós desenrola que nós troca um papo Vila Vintém, Vila Kennedy, Vila Aliança A facção é fé indígena e nós criamos Querem em contrato pelos acessos da CDD Complexo da Penha, Vidigal, Rocinha, Nova Holanda Dia de domingo nós desce pra praça Dia de final nós que levanta tanto Nós é pegada de macaco, o melhor da várzea O menor são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto, campeonato Capitando, carreipando Nós não nasceu filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigão Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aí morrão, já de três marias Mas é alerte, alô rapaiá Fé em Deus e nas crianças E um forte abraço pra todas as quebradas Falou, mano É o GM, o beat Emplacado mais um Emplacado mais um Ué!